Olá e seja bem-vindo ao Brawl Talk. Bom, nesta trilhação, iremos adicionar o level 1 milhão do passe, que será impossível você zerar o passe. Ao alcançar o level 500 mil do passe, você irá liberar o Brawler Peter, que será um Brawler que não irá fazer nada na parte dele, ele vai ficar parado e vai chamar muita atenção. Ao alcançar o level 1 milhão, você vai liberar a skin dele, Peter Parker, lendária dos deuses, que super velocidade de teia de aranha, que muda de cor, que será uma skin muito chamativa, que vai fazer todos te focarem. Também temos a nova skin do Frank, que como sempre, não copiamos de ninguém e esquecemos de dar os créditos. A nova skin do Watson, o impostor astronauta, que não copiamos de nenhum outro tipo de jogo que está famoso no momento. Também tem a nova skin pro Poco, o Poco Sans, uma skin muito diferenciada que nós da Supercell pensamos e descriamos. Também terá o Spike Fantasma, e o tema dessa temporada está 100% combinando, tudo está combinando nessa temporada. Teremos também o Eugênio de Doces, uma skin diferenciada que irá custar 1 trilhão de gemas. Teremos a nova skin para Bia, Bia Espacial, que irá custar 1 trilhão também de gemas. E daremos uma skin de graça que ninguém vai querer usar, que é o Eu Primo OLD Assustador Flutuante. E essas skins vão custar o seu win, exceto a do Eu Primo, que será de graça. Vamos para os buffs e os nerfs. Primeiro o buff. Agora o Poco irá matar qualquer inimigo com 1 hit, e o Poco também terá 1 milhão de vida. Deixamos o Poco muito balanceado. O Edgar agora terá 100 de vida, poderá dar apenas 3 hits por partida, e ele não poderá andar nem atacar. Ele irá ficar parado. Fizemos isso com o Edgar para deixar ele muito balanceado. Iremos adicionar novas bordas pretas no modo do combate para termos uma gameplay mais limpa e justa. E aí, estão gostando da Brawl Talk? Guardamos uma surpresa para vocês. Iremos dar esta quantidade de gemas de graça para todo mundo que entrar no Brawl Stars. Todos que entrarem no Brawl Stars irão ganhar esta quantidade de gemas que estão aparecendo aí na tela. Mas não é só isso. Todos, todos, todos os itens que custam gema do Brawl Stars irão ser 50 vezes mais caros do que isso. Então será inútil essa quantidade de gemas. Demos para você só para ser uma trollagem. E também teremos um novo Brawler. Creeper giratório. Ele irá ficar girando a partida inteira e ao encostar em um inimigo, ele irá explodir.